Segurem-se em seus assentos, fãs de corrida, pois a equipe Red Bull enfrenta uma queda repentina na competitividade. A diretiva técnica TD-018 mexeu com as águas, será uma simples coincidência ou um impacto direto? A equipe Red Bull teve dificuldades para encontrar a configuração certa para seu carro no Grande Prêmio de Singapura, tanto com o assoalho novo quanto com o antigo. A diretiva TD-018 foi implementada para limitar as vantagens aerodinâmicas provenientes de peças flexíveis. E com um lembrete sobre a TD-39, relacionada às alturas mínimas de condução, as coisas ficaram complicadas. A equipe lutou com configurações, arranjos de assoalho e ajustes de altura, mas não conseguiu alcançar o desempenho ideal dos pneus e o equilíbrio do eixo. Max Verstappen até chamou o carro de a incontrolável. Agora, as suspeitas estão aumentando, será que a diretiva TD-018 está causando a queda de desempenho da Red Bull? Ou existem outros problemas subjacentes? Somente o tempo e as próximas corridas nos dirão. Por enquanto, a equipe está se preparando para um teste crucial em Suzuka. Uma reviravolta emocionante, não é mesmo? Olá, entusiastas das corridas! Aqui é o seu apresentador, Enzo. E este é o seu comentarista, William, à sua disposição. Estamos aqui no nome underline do underline podcast para alimentar sua necessidade de velocidade todos os dias. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para acompanhar o ritmo. Agora, vamos acelerar ao máximo. Max Verstappen certamente causou uma tempestade em meio às suspeitas de que a nova diretiva técnica da FIA, TD-018, poderia prejudicar a Red Bull. A equipe teve dificuldades durante os treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura e até mesmo voltar ao antigo assoalho não pareceu aliviar o problema. A diretiva foi direcionada a todas as equipes, não permitindo que elas projetem e utilizem deliberadamente carrocerias que se flexionem excessivamente durante o movimento, proporcionando eficiências aerodinâmicas claras. Então, se entendi corretamente, isso não se trata apenas do assoalho em si, mas sim de como ele é utilizado, certo? Você acertou em cheio. É sobre como o assoalho é manipulado para obter ganhos de desempenho. A TD-018, juntamente com um lembrete firme sobre a TD-39 relacionada às alturas mínimas de condução, coincidiu perfeitamente com o repentino e dramático colapso da competitividade da Red Bull. Mas o Christian Ornir não enfatizou várias vezes que a TD-018 não é a culpada e que se trata apenas da configuração do carro? De fato, ele o fez. Mas, como sabemos, no automobilismo, nem tudo é o que parece à primeira vista. Pode ser uma combinação de fatores, incluindo a implementação da diretiva e a configuração do carro. Somente o tempo nos dará uma imagem mais clara. As partes recapiadas do circuito de Marina Bay parecem ter causado bastante agitação. Essas sessões, das quais todas as equipes estavam cientes, proporcionaram muito mais aderência do que as simulações pré-evento da Red Bull esperavam. A equipe disse que não conseguiu abaixar o carro o suficiente para funcionar sem que a parte inferior atingisse a superfície mais irregular da pista, desgastando a placa que determina a altura mínima legal de funcionamento de cada carro de Fórmula 1. E isso deve ter afetado o desempenho dos pneus deles, certo? Sim, de fato. Eles testaram diferentes configurações de suspensão, tentaram diferentes arranjos de assoalho e até aumentaram a altura do carro, mas os pneus Pirelli simplesmente não se comportavam de forma ideal, nem conseguiram equilibrar a aderência entre os eixos dianteiro e traseiro de uma maneira que transmitisse confiança aos seus pilotos, Max Verstappen e Sérgio Pérez. Interessante. Verstappen até descreveu o carro como incontrolável, não é mesmo? Sim, a Red Bull optou por uma configuração de suspensão bastante rígida para uma pista com tanta predominância de zonas de tração em baixa velocidade. Eles foram um pouco agressivos na escolha da altura do carro para a classificação, o que perturbou demais a aerodinâmica da parte inferior. Então, é isso que Orner estava se referindo quando afirmou que a parte técnica fé era culpada? Exatamente. O carro estava oscilando entre o desempenho ideal e não conseguia se estabilizar no que Orner chamou de a faixa de operação correta para o carro. Eles acabaram ficando na faixa errada, expondo algumas de suas fraquezas. Mas, por outro lado, isso proporcionou uma lição muito útil para o próximo ano, dando-lhes informações valiosas sobre certos elementos que esperam abordar com o RB20. A Red Bull foi comparativamente mais competitiva no dia da corrida, quando os tanques de combustível estavam muito mais cheios, o ritmo era mais lento e o desgaste dos pneus era muito mais significativo do que a pura velocidade. Orner acrescentou que eles entenderam muito mais durante a corrida e o ritmo de seus carros voltou muito mais ao que eles esperavam. Especificamente, o último trecho de Max foi bastante forte. Isso me lembra de uma situação quando eu era apenas um garoto, jogando futebol na nossa liga local. Nós éramos sempre mais fortes no segundo tempo, quando os adversários estavam com as pernas cansadas e tínhamos a chance de descobrir as táticas deles. Uma ótima analogia! Quando você não está na faixa de operação a correta, nada parece funcionar, e tudo se resume a entender e se adaptar para a próxima partida, ou neste caso, a próxima corrida. Com certeza! Com certeza! Costumávamos analisar nosso desempenho, assim como a Red Bull. Em Singapura, embora o RB19 fosse muito mais competitivo nas condições de corrida em comparação com a classificação, não foi nem de longe tão impressionante quanto nas corridas anteriores. É sempre importante lembrar que as regulamentações do Park Fermé impedem que as configurações dos carros sejam alteradas para a corrida. E se você acredita que as diretrizes técnicas da FIA neutralizaram repentinamente as principais vantagens da Red Bull, faz sentido que o carro esteja agora fundamentalmente comprometido, tanto nas condições de classificação quanto de corrida. Parece que teremos que esperar até Suzuka para ver se essa queda repentina na competitividade da Red Bull é apenas uma coincidência ou resultado das regras reforçadas da FIA sobre carroceria e assoalho. É como esperar pelo próximo jogo de futebol para ver se aprendemos com nossos erros. Mas se a Red Bull enfrentar problemas semelhantes nas configurações completamente diferentes de Suzuka neste próximo fim de semana e nos circuitos subsequentes, então essa teoria certamente valerá a pena ser investigada. É como um romance de suspense, com o próximo capítulo prometendo uma revelação significativa. Verstappen insistiu que o mesmo carro que a Red Bull usou em Singapura se sentiu incrível no simulador de Suzuka da equipe. Sim, será um teste decisivo. Se de fato será incrível na realidade, descobriremos no próximo fim de semana. É sempre emocionante ver como as equipes se adaptam e evoluem ao longo da temporada. A imprevisibilidade é o que torna a Fórmula 1 um esporte tão fantástico de acompanhar. Sem dúvida. E como fãs e analistas, tudo o que podemos fazer é especular e esperar pelo dia da corrida. São as reviravoltas inesperadas, os altos e baixos que nos mantêm à beira dos assentos. Mas, como qualquer esportista lhe dirá, a verdadeira prova está sempre no desempenho. William, quer dar uma olhada no que a internet tem a dizer sobre os acontecimentos recentes? Certamente. O usuário Drodrigi postou sobre Singapura e Power Rankings, o que gerou uma conversa bastante aprofundada. Ah, isso deve ser interessante. O usuário Shelovesavini começa dizendo, alguém pode explicar genuinamente como esses rankings são calculados? Estou perplexa na maioria das corridas. E então o usuário Arraterlongbanana respondeu, um painel de cinco especialistas basicamente atribui uma classificação subjetiva para cada piloto, e depois eles calculam a média das cinco pontuações para cada piloto. Muito científico. Sempre há um pouco de mistério em torno desses rankings, não é mesmo? De fato. O usuário Gigapomper então compartilhou um link explicando o funcionamento. Nosso painel de cinco juízes avalia cada piloto após cada grande prêmio e os pontua de zero a dez de acordo com seu desempenho ao longo do fim de semana, excluindo o equipamento da equação. Vejo. Algum outro comentário interessante? Ah, tem muitos. Bono Maitires Arfaine não parece convencido. Ele disse, ninguém pode me convencer de que o desempenho do carro não é levado em consideração. E o comentário de BDR 1983 me fez rir, e o Russell jogando fora um pódio certo e recebendo uma nota de 7.2 é simplesmente ridículo. Um toque de cinismo nunca é demais. Mais alguma coisa? Mais um. Blue e Textures disse, exatamente. Mais lento que seu companheiro de equipe no dia da corrida e ainda bate sozinho. Mas como o Russell também é britânico, está tudo bem para eles. Parece que todo o sistema de classificação deixou os fãs bastante agitados. Bem, essa é a beleza disso, não é? Faz com que todos falem. Obrigado por essa atualização, William. Bem, isso é tudo que temos para hoje, pessoal. Tivemos uma jornada e tanto, discutindo os detalhes da corrida recente e até mergulhando no animado mundo dos comentários da internet. Como sempre, sua companhia foi inestimável. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo episódio. Reserve um momento para compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo e compartilhe nosso canal com seus colegas entusiastas da Fórmula 1. E lembre-se, somos como a temporada da Fórmula 1, estamos aqui todos os dias. Sempre há algo interessante no horizonte. Mal podemos esperar para vê-los na linha de partida do nosso próximo episódio. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês por nos acompanharem hoje. É sempre um prazer trazer as últimas notícias e estamos animados com o que está por vir. Com certeza! Então, até a próxima, lembre-se do nosso lema Enzo e William, pé no acelerador, mantenha o olhar na estrada, o conteúdo do nosso canal é ouro puro. Obrigado! Obrigado!